Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora com meu caminhão Fui embora e me deixou aqui, fui embora e me deixou aqui Quando eu acordei e vi meu caminhão não dava mais e nunca mais na vida eu vou dormir Eu que tinha até patoado no nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos que eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Ela já deve tá bem longe daqui Ela já deve tá bem longe daqui Daqui pode ter pelo qualquer rodovia federal e foi reto na reta até sumir Só me pergunto o que é que aconteceu Só me pergunto o que é que aconteceu Ela ter ido embora, tudo bem, eu não tô nem aí Perder meu caminhão foi que doeu Eu que tinha até patoado no nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos que eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Sinceramente eu pensei que dessa vez fosse me regenerar Trabalhando honestamente com minha esposa e cuidando do ar Uma vida bem normal pra envelhecer em paz Mas se o destino quis assim agora tanto faz Do bar não saio nunca mais Ela roubou meu caminhão Ela roubou meu caminhão Ela escreveu dizendo que não me aguentava mais e foi embora por meu caminhão Foi embora e me deixou aqui Foi embora e me deixou aqui Quando eu acordei e vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir Eu que tinha até tatuado no nome dela Eu pensava nela toda noite nesses dez anos que eu passei trancado naquela prisão Essa foi demais, isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela roubou meu caminhão Eu acho que isso não se faz, ninguém vai acreditar, ela 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 vai acred